Bolo de banana de frigideira. Uma dica super fácil. Vamos lá para essa receita de hoje? Para começar, vamos descascar duas bananas prata. Uma banana você vai pegar e amassar ela muito bem. Como vocês estão vendo, eu amassei a banana com um garfo no prato mesmo. E a outra banana você vai precisar cortar ela em fatias. Aqui eu cortei 5 fatias, mas 3 fatias já é o suficiente. Em uma vasilha você vai quebrar um ovo e vai acrescentar 2 colheres de sopa de iogurte natural. E você vai misturar muito bem até formar uma espuma. Deixem nos comentários aqui o que vocês estão achando dessa receita. E me falem quais receitas vocês querem ver por aqui. E depois você vai acrescentar a banana amassada. E vai misturar muito bem novamente. Nesse momento, ponha um pouquinho de canela. E agora você vai colocar 2 colheres de farinha de aveia. Ou farelo de aveia, ou aveia em flocos finos. Você pode ir também ajustando. Uma colher de sopa de farelo, uma colher de sopa de aveia em flocos finos. Agora você coloca uma colher de chá de fermento químico. Pessoal, dá uma nota de 0 a 10 para essa receita aí nos comentários. E lembrem de compartilhar com seus familiares essa receita. Vocês vão untar a frigideira com óleo de coco. Espalhem muito bem para ficar bem untada. Após untar, vamos botar a nossa massa de banana. Por cima, coloque a banana fatiada. E você vai apertar um pouquinho até elas afundarem. E por cima, coloque canela. Agora, ligue o fogo e deixe cozinhar muito bem. Vai levar em torno de 5 a 6 minutos. Depois você vira, tampe e deixe cozinhar. Vai levar em torno de 2 a 3 minutos. Vai depender da sua panela e da potência do seu fogão. Fique sempre de olho para não queimar por baixo. A minha confesso que queimou um pouquinho. Mas não afetou em nada o sabor. Com uma colher, vai desgrudando se ela dá uma grudadinha. Torne untar a frigideira e então você vai virar para dourar o outro lado. Não se preocupe com essa queimadinha, que não transferiu o sabor. Mas na sua casa, é só ficar de olho que não vai acontecer isso. Agora você deixa dourar o outro lado, sempre vigiando. Essa receita não é só fácil de fazer. É muito saborosa e também muito saudável. Uma receita que dá para consumir por toda a família. Sem problemas. Você só tem que se atentar se caso alguém não pode consumir a canela. Por cima, coloque um pouco de mel. E então é só servir. Fica saboroso. É muito fácil de fazer. Fica realmente aí um bolinho de banana super fit e saudável. Aqui estou mostrando bem para vocês a textura e a mordida. O difícil vai ser não comer tudo sozinho. Essa foi a receita de hoje. Não deixe de acompanhar a receita de amanhã. Vou ficar por aqui. Grande abraço, pessoal. Tchau.